Então o casamento é coisa muito séria, então melhor não casar, melhor ficar só, do que assumir uma responsabilidade e fazer feio amanhã, né? Lógico, é evidente, existem pessoas que se separam hoje, mas últimas, né? Assim, nas últimas. Mas existem casos complexos na sociedade, casos de naturezas diferentes um do outro, que são coisas, assim, tremendas, né? E coisas que eu não comento, assim. No mundo afora a gente vê coisas tremendas, né? Ou seja, porque não era o verdadeiro amor, né? Amor é amor, amor não são palavras bonitas, né? O amor é prova. E o amor você só conhece na hora da dificuldade. Enquanto está tudo bem, você não pode dizer, não, isso é amor. Porque eu quero ver amor, né? Eu vou fazer aqui um elogio à minha esposa que não está presente, né? Minha esposa, eu já passei momentos da minha vida financeiramente que eu percebi que não era bom pra ela e eu não estava sendo covarde em ter pena dela. E eu disse, olha, você foi uma moça que foi sempre muito bem tratada. Isso eu sei. E eu estou passando um momento financeiro que não é de maneira nenhuma bom pra você. E eu não queria que você sofresse isso. Então você é livre. Assim, para não suportar esse momento que nós estamos passando. Você pode, se você quiser, porque eu não quero nunca, né? Eu quero sempre você comigo. Você pode até me abandonar e ir pra casa dos seus pais. E eu vi uma palavra linda dela, né? Eu vi o amor. Bendito seja o nosso Criador. E ela disse, olha, eu vou ficar com você. Eu morro junto de você. Se não tiver nada pra comer, eu também não como, mas eu quero comer junto de você. Se você comer só com os cuchos com água, eu também vou comer. E eu vi uma moça formada, né? Uma moça que o pai tinha boas condições. O pai tinha uma padaria, tinha um armazém, tinha um carro de luxo. Levava ela pra faculdade e dava todo o apoio a ela. E essa moça, né, que tornou-se a minha mulher, Ela disse essa palavra tão maravilhosa, tão bonita. E ela me provou, ela me provou que o amor Não é troca de cheiro ou de beijo, mas de realidade. Ela é uma grande mulher. Eu tô fazendo esse elogio a ela, Porque esse elogio é estendido a todas as mulheres Que estão aqui presentes. E que eu creio no Criador, né? Que todas essas mulheres Que estão aqui presentes, que têm um bom coração, Que têm um bom senso, Não vão repetir os erros Das gerações. Mas vão compreender que estar junto É enfrentar a luta. Estar junto é se compreender. Estar junto é querer viver. É somar forças. Um proteger o outro. E nunca Representa uma guerra. Nunca será uma disputa de sexo. Nunca será uma disputa Entre homem e mulher. Um querendo ser mais forte Ou melhor do que o outro. Mas um E o outro, ambos Dizendo Que um é parte do outro. E essas duas partes Elas se unem. Como um exército Como uma fortaleza Para vencer o mundo Para vencer as dificuldades Porque é na hora que se tem filho Que se sabe Que se começa a compreender O que é um casamento Casar significa se preocupar Não só conosco Mas com os filhos Eu tenho filhos São quatro filhos abençoados E todos os dias No meu casamento Eu me lembro de todos os quatro Todos os dias Eu me preocupo Não é uma preocupação doentia Mas é uma preocupação De proteger-los De que eles sejam felizes E aí eu quero Dizer Para este casal Que tomou a decisão É de um acontecimento Tão sério De que existe uma família Existe uma família Uma família abençoada E de que eles E de que eles unam forças De que eles sejam felizes Vitória Toninho As meninas todos ficassem de pé todos faltou alguém não ou não está aqui não sei bem eu quero dizer que o objetivo é o objetivo quero que todos compreendam que o objetivo dos nubentes não é apenas viver a vida deles mas é compreender o valor que tem cada vida que está aqui na minha frente e essas vidas são vidas muito preciosas são vidas são vidas muito preciosas então não é à toa que o filho de Elohim Ben Hadam o Messias ele desce das alturas e ele veio ele veio por nós ele veio por eles ele veio dar a vida por eles ele veio fazer tudo por eles está aqui o grande significado de uma estrutura que hoje hoje oficialmente se se fortalece para o bem de todos vocês então que o Elohim de toda a terra ele possa abençoar vocês e que haja xalom que haja vida longa e que haja muita felicidade para todos vocês assim seja podem ir para os seus lugares desejo agradecer a tão desejo da Odot Odarabá em hebraico ao nosso El Shaddai o El Elion o Elohim de Israel também pela compreensão de todos também pelo caloroso caloroso afeto de todos e neste momento conseguem aplaudir as palavras inspiradas que vieram lá das alturas então cavode honra ao eterno criador que é para todos sempre então eu acabei de fazer aqui a a leitura acabei de fazer a leitura e não posso me esquecer de o inom do noivo que está no pente e agradecer é o senhor grande cidadão grande ser humano Manuel Domingues que com seu coração de amor com a ternura da sua vida ele junto com sua esposa pôde empaticamente vai vai